Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Família FTV. Estamos aqui hoje começando mais um videozão, vocês já estão vendo a rodovia aqui na frente. O Fabiano está ali, vamos entrar na rodovia agora e vamos fazer aquele videozão que nós prometemos. Que é... Rapaziada, nós vamos medir a velocidade que dá no painel da CIDRE, do lado da CIDRE, na década. Se eu pegar ela aqui agora... Rapaziada, vamos lá. Rapaziada, vamos lá. Rapaziada, vamos lá. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Vem com o pé, vambora! Já tem que ir, eu vou com o resto. Já tem que ir, vem! Vem com o resto, vem! Vem com o resto, vem com o resto! Vem com o resto, vem com o resto! Vem com o resto! Vem com o resto! Vem com o resto do terreno! Aqui, rapaziada! É doce! Nós vamos mandar um fronteiro aqui, vamos pegar o destroço aqui, ó! Seu negócio tá na reserva, eu tô com medo de acabar com o círculo Eu não vou fazer aquele torneadinho, pegar um posto ali pra ele bater e mexer Eita aí, fazia Perdoa aí a gritaria Aconteceu alguma coisa Que que deu? Boa! Ah, tá malhada Eu parou só por isso até bater Se eu entro é boa, vai Eita 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 Rapaziada Hoje, sábado 19 de março Onde que liberou, rapaziada? Onde que liberou, rapaziada? Onde que você passa aqui nas caixões de praia? Ontem, na verdade, mas não sei se você volta em tarde, né? Que foi agotado, ontem, né? Pronto Pronto É isso aí Que é isso aí, rapaziada? Que é isso aí, rapaziada? É isso aí, rapaziada Mas olha só, vem 560 não Se quiser esperar aí Entrar na pista, pode ir Espera lá na beira da pista, lá na frente E aí, rapaziada Chegando aqui pra abastecer Vamos pôr um troco aqui de gasolina Na nave, vamos ver o que que dá Nossa, a gasolina aqui tá Deve se não tá uma barata Gasolina Foi 50 Não tá entrando ainda É É O que é o dinheiro? Dinheiro. 15? Primeiro volta, tranquilo. Peguei esses dias agora. Saiu financiado, saiu 18.500. É tão? É tão? No... PNR. Eu deixei a 160 lá, troquei a 160 2020 com 7.000 planos e peguei esse aqui com 46. Aí vendeu a 160 ontem. A 160 prata com adesivo azul. Obrigado, viu? Tá gostando? Boa. Boa. Boa, rapaziada. Um montão... Um decido. Bora lá. 3 montinhos em 50 conto, não dá pra mais nada. Ela vai descer pra lá? Vai descer pra lá? Agora ela tem que ir meio do lado pra pegar os painéis Vamos lá, baseada Vamos lá, baseada Vai descer sentindo até medo de entrar na telegarita Vai descer a bomba Vamos lá Oh, oh, tem 30, 30! O que é que tem 29, oh? Tá, o que é que tem 30? Estamos chorando, tem 30! Rapaziada, gente! Tem 30, 30, 30, 30, 30! Não é nada, garante! Oh, atendendo, tem 30! Aqui, oh, não atorando, não! Tem 12, oh, varando do ramo! Aqui é o final, aqui é o marco-vindinho! O que é que é gravata? É anerogem! Vai dizer aí! Aqui é o outro, aqui é o ava! Aqui é o ava! Aqui é o ava, já! Aqui é o ava, já! Aqui é o ava, já! Aqui é o ava! Aliás, claro! Viva o ava! É, aíro aqui ae olha devagar naim o radarzinho aqui, o radarzinho de 80 robinho vai pra 50 no radar eu vou ter pra 60 É familiar, radar pra rapaz, radar de 80, radar de 60, amor. Rapaziada, vamos ver comprar um microfone, não sei se o áudio da rua esteve aí, deve estar pela campaninha, mas também não se for no telefonão a gente manda abrir. O microfone acende. Pela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passamos. Caio, pão. Dependo do direito. É normalizado o direito. Não resta, não resta, não resta Não resta, não resta Não resta, não resta, não resta E aí Ah, o bíblão Ah Não tem no canto, ó Só o ar, né É de feita, ó De feita Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, a roda dele veio mandando de reta, abaixadinho, 135, na subida 120. E aí, 135 de reta, 120 de subida, no vácuo lá na subidona, além do retornil da Lear, 135 no vácuo do carro. Só que quando você sai do vácuo, cai pra 120 na subida, mas sobe a 120, 117, 118, 119, daí quando descendo, não deu pra pegar o corte ali, não deu. Só tem uma hora que deu 144 no painel aqui. Eu sempre fui tentar manter a mesma distância, esquecendo, aproveitou a reta que você achou que eu ia ficar do lado, né? É que eu resolvi ficar atrás e manter na distância pra ver no painel o quanto dava. Porque aí eles viam sem na frente e... Vamos voltar agora? O cheiro, eu tô estranhando, o cheiro da minha. Ela tava com pouco óleo, eu vou ter que trocar o óleo dela. Bora!